Tudo que te faz feliz, tudo que te faz viver Uma delas é a capoeira e ela é quem guia você Ela é quem guia você História da capoeira, daqueles tempos atrás Divisores, seu pastinha e Valdemar da Perova Valdemar da Perova Mandigueiro quando é bom, na roda sabe jogar Passa o pé e te avisa, onde ele a pega